Minha amiga Alô? Alô, oi amiga, tudo bem? Sim Então, você poderia ver aqui que a gente viaja? Não, na verdade, tem 3 dias antes de viajar Então, vamos dar uma volta enquanto a gente vai fazer esses 6 dias antes de viajar? Ai, não sei amiga Por favor, vai, não vai durar quase nada 3 dias Tem certeza? Sim, tem que aproveitar o máximo possível E você não tem risco? Ai, vai comprar só alguns novos, telefones novos, bolsas novas, só um pouco novos, vamos? Mas eu já dei um monte de telefone Tudo bem, mas uma coisa a mais nunca é demais Como assim nunca é demais? Agora vamos, não importa, você é topa ou não? Hum, tá, topa Vamos, tô te encontrando aqui no posto Tem certeza? Avisou, Luca, tchau Tchau, né? Demorou Se você queria que eu fizesse o quê? Corresse demais, né? Nossa, quem é essa menininha lá? Vamos lá Vamos lá Oi menina, qual é teu nome? O que você tá fazendo? Cadê seus pais? Eu não tenho Como assim? Explica de Deus essa história Eu não tenho Eu tava em afanato e fugi Por quê? Porque eles te trocaram mal? Sim O que eles faziam com você? Não fazia com ele Não dava nada Diga Diga Conta uma delas que eles faziam com você Não fazia com nada Não dava com ele, não dava nada Nem banho? Por isso você tá fudinha desse jeito Olha A minha irmã tem 10 celulares Então ela vai dar um pra você E a gente vai te ligar amanhã E você fica aí Porque amanhã a gente vai te ligar Não aceita nada de ninguém A gente vai lá Comprar uma comida no Mac pra você Comer Aí depois amanhã de manhã Você deixa um pouquinho pra cada hora do dia Amanhã de manhã a gente volta aqui pra isso correr Pediu pro meu pai comer Ele é riquésimo Comprar um apartamento novo pra você E ele vai contratar uma pessoa que queira ser uma mãe pra você E que cuide muito bem de você E nunca vai te maltratar Que a gente vai colocar uma câmera no apartamento E a gente vai ficar com você A gente vai ser a sua Você vai ser a nossa irmãzinha E você vai ter uma vida melhor Vamos irmã Amanhã de manhã a gente volta com você E te entrega uma coisinha Ai, amiga, você quer passar um dia na minha casa? Eu tô doida antes daquela Vamos lá pra sua casa Comprar uma comida Ai, como é?